A Rodoborges Transportes abre vagas para motoristas sem experiência. A Rodoborges Transportes, empresa mineira com mais de 25 anos de experiência no transporte rodoviário de cargas, anunciou esta semana uma oportunidade em um programa de formação de motoristas profissionais. As informações foram divulgadas pela própria empresa nas suas redes sociais. Requisitos Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos. Carteira Nacional de Habilitação categoria E e residir em Uberaba, Minas Gerais ou ter disponibilidade para realizar o treinamento na cidade. Sobre o programa De acordo com a Rodoborges, os motoristas selecionados irão participar de um treinamento prático e teórico ministrado pelo SESC Senat Uberaba, com simulador de direção, além de atividade de transporte rodoviário de cargas monitorada por um profissional experiente da empresa. O programa terá duração de um a três meses de acordo com o desenvolvimento de cada participante. Benefícios Durante a programação, durante a participação no programa, o motorista em treinamento receberá o salário base da categoria definido pelo acordo coletivo, incluindo horas extras, se houver. Após a aprovação do programa, o motorista estará apto a receber a remuneração variável devida. Contato Os motoristas interessados em participar do programa de qualificação e que atendem aos requisitos devem encaminhar o currículo para o seguinte e-mail Instrutor Operacional TudoJunto Arroba Rodoborges.com Repetindo este e-mail Instrutor Operacional TudoJunto Arroba Rodoborges.com Ou ainda pelo segundo e-mail Oportunidades Arroba Rodoborges.com Repetindo o segundo e-mail Destacando no assunto, Programa Motorista Profissa Atualmente a Rodoborges Transportes é especializada em transporte de cargas ensacadas, granéis sólidos e líquidos e cargas vivas, como por exemplo, açúcar, areia e brita, combustíveis, fertilizantes, grãos e resíduos ambientais. Beleza? Então Esta é mais uma informação A empresa Rodoborges Transportes abre vagas para motoristas sem experiência Essa é a informação de momento Peço a todos que se inscrevam no canal Que ativem sininho para que recebam as notificações de vídeos novos a qualquer momento Um forte abraço a todos Até a próxima Ad sumos Ad sumos